Foi assinado hoje pela manhã o decreto que recria a E-Matera, a empresa de extensão rural, que dá suporte aos agricultores goianos nas pesquisas e na expansão. Na mesma solenidade, o governo estadual entregou à Organização das Voluntárias de Goiás toneladas de arroz e milho do Programa Lavoura Comunitária. As 312 toneladas de grãos de arroz e milho doadas pela Secretaria Estadual de Agricultura, a OVG, têm destino certo. São destinadas às entidades que têm convênio com a Organização dos Voluntários de Goiás e também os municípios. Entidades beneficiadas, como a Sociedade São Vicente de Paulo. A cada mil pessoas que são beneficiadas, entre as creches, abrigos e também os dispensários isolados que a Sociedade São Vicente de Paulo tem. Para a produção desses grãos, a SEAGRO disponibiliza sementes e adubos para 30 mil famílias do Programa Lavoura Comunitária, em 160 municípios goianos. Em contrapartida, as famílias doam para o Estado 2% da safra. A cada ano aumentam os números de toneladas doadas. Para se ter uma ideia, a safra de 2007 e 2008 foram 200 toneladas. Neste ano, chegou a 312 toneladas. Para o próximo ano, a previsão é de quase dobrar esse número. Ainda queremos trabalhar para o ano que vem com essa produção, com 500 toneladas de alimento a ser distribuído. Na solenidade, o governador afinou o decreto que recria a EMATER. A EMATER teve um importante papel na formatação, inclusive de políticas públicas voltadas para o setor, e principalmente para os micro, pequenos e médios produtores rurais em Goiás. Portanto, hoje todos nós estamos felizes, principalmente aqueles que são ligados ao setor, porque um grande anseio foi atendido, que é a recriação da EMATER aqui no nosso Estado. E nessa solenidade, o governador Alcílio Rodrigues falou também sobre a missão goiana que vai à China e à Rússia. O governador disse que já está ultimando os preparativos, porque essa missão vai abrir mais mercado para os produtos goianos. O que produzimos aqui, 40% das nossas exportações, tem endereço da China e também da Rússia. Portanto, tem uma larga amplitude de aprimoramento nessas exportações, no crescimento dessas exportações por parte dos empresários goianos para esses dois países, já que são potenciais consumidores e os produtos goianos são bem aceitos. Tchau, tchau.